Novena de Santa Rita de Cássia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime o meu coração. Faça seu pedido. A CIDADE NO BRASIL Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita, das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. Terminamos o segundo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.